Música Não dá Então, vamos lá Vamos ver o que tem pra fazer No jogo, estou quase no finalzinho 82,83% Do jogo eu estou na missão Secundária Aqui eu não estou nem na missão principal Artimanha da Rainha Depois eu vou Pra essa principal aqui Que é o coração dos Nora Essa é a missão secundária Vanasha está ajudando o pequeno rei Itamen e a mãe dele Nasadi A abandonar os carros da sombra E ir para o Meridiana Mas o caminho deles é perigoso E com certeza serão perseguidos Então, objetivo Fale com o Adiv Três dedões Pra ver se ele abriu o caminho Para Nasadi e também Como o Vanasha pediu Então vamos falar com ele É, Rodney É, Rodney Presidão, certo? Vanasha me enviou O que aconteceu? Fui ludibriado Foi isso Vanasha deu um sorriso Balançou a cintura E nos prometeu tesouros Abra caminho para a realeza Ela disse Passe pela guarnição E acabe com alguns vigias Vai ser moleza Mal sabíamos Que teria uma monstruosidade Na espreita lá embaixo Quando vou deixar De ser enganado Por garotas? Por que acha que Vanasha enganou você? Viemos para o pôr do sol Porque ouvimos Que os prêmios eram bons Ela nos ofereceu O melhor de todos O bastante Para se aposentar A culpa é toda minha Por morder a isca Eu devia saber Que lesionaria Minhas partes úteis Então Vanasha Precisava de salvo conduto Para Nasadi e Itamen Mas não funcionou? Ela fez parecer Tão simples e fácil Encontre a melhor Roda até o lago E veja se é segura O que poderia dar errado? Muita coisa no fim Como uma morte Sangrenta Nas mandíbulas De uma besta terrível Algo atacou você Vindo de baixo? Ah, você percebeu Não foi? Eu pensava na razão Dos Karja da Sombra Não protegerem a passagem Bem, eles não precisam Um demônio Comedor de pedras Protege para eles Ele escava a terra Atravessa o solo E arremessa rochas Pela cara fedorenta dele Quase não escapei Meus amigos deram azar Ficaria triste Se não fossem todos Cruéis e trapaceiros É esse bicho que ele fala É o pior de todos Que eu acho mesmo Vanasha chegará em breve Com o Nassad e Itamen Tenho que destruir aquela coisa No caminho Antes que cheguem Não é muito esperta, né? Bem Não duramos contra ele Mas vou contar o que sei É completamente blindado Exceto nas costas E quando ele entra no chão Pode despistá-lo Se ficar quieta Talvez até consiga impedir De vez que ele entre na terra Se acertar os braços tortos dele Com força É tudo o que eu sei Parceira Prometo parecer triste No seu funeral Antes de ir pro mar Tá, amigão Mas eu já matei um desses aí Que você já falou Ah, sei Eu sei que ele é difícil Mas não é possível Primeira coisa que eu vou fazer É mudar o traje dela Então o traje mais poderoso Gosto muito esse aqui Só dar uma olhada aqui Esse bisqueiro está falando É esse aqui Catálogo de máquinas Britadeira Certo? Que o corpo dele Ele tem resistência a fogo E a fraqueza dele é congelamento Certo? Então ele Tem uma cobertura resistente Para proteger músculos sintéticos E sistemas operacionais Então Vou colocar no inventário aqui Um traje Que seja resistente a fogo Como esse aqui Certo? E Nas armas Acho que esse que eu estou Já vão dar conta Não sei Talvez 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 esse aqui Seja legal ter também Qualquer coisa Durante a batalha Será que esse já é Ele lá embaixo? Já está a minha espreita É Está ali embaixo Vixe É feio Mas Eu mato Será que daqui Dá para atingir ele? Quando ele entra na areia Aí eu perco Consegui estirar uma boa parte Da resistência dele aqui Olha Machuquei uma pata Ali E quando descer Só vai ter Ele já não vai estar Quando machuca aquelas patas Que nem o cara falou Ele não entra mais Na terra Estou usando flecha De ponta dura Que ela é um pouco mais Causa um pouco mais de dano Já estou tirando um pouquinho De vida dele E sei nem o que é que descer Isso Vai ser facinho Não é fácil Que tirar Eu desci só para Descer Descer É para poder pegar As peças Que Ficaram lá Não Esse 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 foi engraçado Normalmente eu diria que é bem difícil Mas esse foi facinho Lá de cima Onde mais? Agora é só subir Falar com Três dedões Rua Div Três dedões E aí? Pelo sol radiante Não acredito Foi fácil Achei que aquele comedor De pedras Ia te matar Depois desse milagre Só podemos esperar Vanasha já vai chegar Com o barco Que vai ajudar A realiza A atravessar o lago Então vamos esperar Um pequeno rei sol Ah, caçadorinha Que bom que aceitou meu convite Para brincar de guarda-costas Cadê seus homens, Wadir? Parece que alguém te mastigou E cuspiu fora É praticamente bem isso Que aconteceu O caminho está livre Podemos ir? Sempre gosto Quando vai direto à ação Como fez agora Não vai demorar Para nos seguirem Caraca, tanquinho Não tenha medo Vosso esplendor Temos uma excelente proteção Pode crer Mesmo assim O negócio está Sinistro O que foi? Aí vem os carjas da sombra Estão bem zangados comigo Eu vou detê-los Muita nobreza sua Mas quando começo algo Gosto de terminar Não que a sua assistência Não seja bem-vinda Então vamos lá Já sei qual arma O que eu vou usar contra essa galera Então vai ser assim Devo dizer Após dois anos Sob domínio desses fanáticos Estou pronta para tirar um pouco de sal Vou usar agora Contra essa galera Vou usar outra arma Vou usar essa daqui O que eu gosto de usar O chocalho Isso No lugar da lança-corda Acho que está bom Então Cadê a galera? Umas armadilhas seriam ótimas Eu não cruzei armadilha Como é que usa armadilha? Aqui 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 Vou pegar essa aqui Eu não cruzei armadilha Vamos ver Ai não vou passar essa aqui não Depois vai que aparece um bicho ferido Vá se esconder ali Atrás daquela pedra Aonde? Vou botar um de choque Sei lá É de choque Eu nunca usei armadilha Vou usar bem muito Pronto Agora Tem que ficar Aqui Aqui Estão Eles Vamos fazê-los sofrer um pouco Cadê eles? Estão vindo ali Vou carregar aqui Reduzir uma multidada Isso aqui é para atacar de perto De longe não É Galera feia É Também acho que não Só no começo Mais daqueles desgraçados Prepare-se Tá vendo mais ali é É É É Também acho que não É E vem Com máquinas Também Estavam com flecha De contador assim As máquinas Pô Ele vai ficar aqui no meio Tom 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 Ele Ele já foi Ele é chato Ele é chato Agora vejam Parece que eu chorei um pouco É E só isso É muito fácil E as armadilhas Eles vão ajudar É Ih Tadinhos Eles vão É É O que? Aquele bicho ali? Um Tirânico Vamos lá Vamos ver rapidinho aqui Como é que se mata um Tirânico Cadê o Tirânico? Tirânico É Fraqueza Fogo ilacerante Ou no cilindro ali Congelar ali Vamos lá Fogo É Não lançar discos Ali Será Vamos lá Então vou mudar aqui as armas Esse aqui tem que voltar pra cá Tem uma arma que eu gosto muito de usar Que é essa aqui Cadê? Esse aqui Esse aqui Vai dar lugar a esse aqui Beleza O que é que acontece se eu jogar esse aqui nele? O que é que acontece se eu jogar esse aqui nele? Vai 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 Trabaj Fez um pouco O que é isso? Vamos lá. 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 Bora. Vamos lá. 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 Vamos lá.